Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não tocou Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror Quando eu desço é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror Quando eu desço em volta, remoto, rebolo, não paro, toco o terror A ter vida poderosa, gosto de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha, teu sossego acabou Desabelo, tá invejosa, teu desejo eu sei que sou Quando eu desço em volta, remoto, rebolo, não paro, toco o terror Quando eu desço em volta, remoto, rebolo, não paro, toco o terror Quando ela desço em volta, remoto, ela sente, não para, poca o terror Quando ela desço em volta, remoto, ela sente, não para Strategia do terror Sa-la-la-la Sa-la-la-la E ela é só na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não tomo mais, eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não paga esse clima, então vai ter que brincar com o fogo Mas eu sou artilheira, hein? Vou virar o jogo Vou partir pra cima, te virado é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zica Você acredita? E ela tese Então para Ele cola stele de novo Eu só estou f〇 Featход büyük é Proteção experiments Nutri pар De novo Eram Quase Referda Ayo, my girl, Nacada, not in the world to the Dalí Lama No,I'm a fashion killer, word to John Galliano He copping a Valentino Ain't no telling me now, I'm that ea ealos My gympơn tenho Mon este"; We don't get wins for da Hávin' another good year We don't get blims for da Pretty bitch game still cao We don't get minks for that When I'm poppin' them bananas We don't link shins for that I can't these bitches Two years, now your time's up Bless my heart She throwin' shots But every line sucks I'm in that cherry red foreign With the brown guts My shit's lappin' like Dude, Dilla, Bron, nuts All those girls in here Get me feelin' tasty Come on, take a shake Cause you know what I'm saying Bitch, you're right One dollar desse Go, baby, more than four When I'm proud of Talk, they hold Quando ela desce é igual terremoto Ela sente e não para Ela toca, eu desço Não para, eu rebolo Eu toco, eu desço E ela desce Não para, rebola Eu toco, eu desço Não para, eu rebolo Eu toco, eu desço E ela desce Não para, rebola Eu toco, eu desço Chama, meu filho Anitta, quando você rebola É tipo o povo É tipo o terremoto Quem queria? Você acredita? Eu toco, eu desço Eu toco, eu desço Eu toco, eu desço